O termo Big Data se baseia em 5 Vs. Qual das alternativas abaixo não representa um desses 5 Vs? Letra A, volume. Letra B, velocidade. Letra C, variedade. Letra D, veracidade. Letra E, versatilidade. E aí, pessoal? Para dar a resposta, primeiro nós temos que entender o que é Big Data. Vamos pegar o que o Gartner, o importante autor, disse sobre Big Data. Acompanha comigo. Big Data são grandes quantidades de dados, como o próprio termo diz, Big Data. Então, grande quantidade de dados, mas, atenção, sendo gerados em alta velocidade por uma multiplicidade de fontes. Isso significa dizer que quando a gente fala de Big Data, não é só a questão de grande quantidade de dados, mas é aquela grande quantidade de dados que são gerados sempre em alta velocidade e por uma multiplicidade de fontes incrível. Vamos tentar imaginar o seguinte, um supermercado, uma rede de supermercados. Tenta imaginar quantos dados são gerados por minuto nos diversos caixas de toda aquela rede de supermercado. Quer dizer, uma grande quantidade de dados sendo gerados, mas também em altíssima velocidade, porque tenta imaginar essa ideia dessa rede de supermercados, quantos dados são gerados por minuto. Quer dizer, muito rapidamente geram inúmeros dados e também por uma multiplicidade de fontes, porque essa mesma rede de supermercados tem dados sendo gerados de fornecedores, de clientes, das câmeras de segurança que estão capturando imagens. Bem, é uma imensidão de dados sendo armazenados em muita velocidade por uma multiplicidade de fontes. Pois bem, então a princípio aí é o início que a gente tem do termo Big Data, mas acompanha. Quando a gente vai hoje consagrar o conceito de Big Data, a gente diz que ele se refere a cinco Vs. Inicialmente eram três Vs, mas hoje em dia o aceito para as provas de concurso são cinco Vs que respondem ao processo de Big Data, que são dados produzidos, então, com volume, lembra? Grande quantidade de dados, com velocidade, como eu brinquei tantos dados por minuto naquela rede de supermercados, variedade, quer dizer, uma multiplicidade de fontes. Até aí são três Vs. Quais são os dois outros Vs? A veracidade dos dados, porque não adianta armazenar dados dos quais não são realmente verídicos para aquela empresa. Ah, professor, mas hoje pode acontecer de geração de dados falsos que não imponham veracidade? Podem, e a empresa tem que saber que o seu sistema Big Data só pode se preocupar em armazenar dados que tenham veracidade, para confiabilidade desses dados. Mas também, além disso, que tenham um certo valor, porque não adianta armazenar em sistemas de Big Data dados que não tenham nenhum valor relevante para aquela empresa. Em termos de, quando a gente diz valor, não é valor monetário, é valor em relação à importância desses dados para uso futuro na empresa. Então, desde que os dados tenham, repetindo, volume, grande quantidade de dados, velocidade na geração desses dados, variedade, multiplicidade de fontes, veracidade que sejam realmente verídicos e valor que tem alguma razão de ser para aquela empresa, isso compõe os cinco Vs de Big Data. Bem, então vamos lá procurar a resposta da questão que dizia assim, O termo Big Data se baseia em cinco Vs, qual das alternativas não representa um desses cinco Vs? Volume, velocidade, variedade, veracidade são sim, mas versatilidade não é. Versatilidade não está em um dos cinco Vs de Big Data como a gente viu. Por isso que aquele que não é, é versatilidade dentro desses apresentados. Certo, pessoal?